12 horas e 18 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Não se esqueça do agora premiado, 3307-3951 e 3307-3958. Ligue rápido, porque os meninos estão aqui do lado, estou só ouvindo o cochicho. A tia Talcó já estava querendo dar uma tortada na cara do Walter. Ninguém vai fazer isso com a sua torta se você ligar e ganhar. São 12 horas e 18 minutos, a gente vai trazer agora informação para você que está aí do outro lado. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Afonso Nis, que vai trazer informações para a gente sobre um projeto da Prefeitura para levar dignidade. Porque eu considero que documentos, todos aqueles serviços que vão acontecer agora no fim de semana, é dignidade, não é isso? Exatamente, é um projeto novo da Prefeitura, a Prefeitura mais presente. Vai estar nesse sábado da manhã, das 8 às 12, no bairro Tarumã. Toda a estrutura da Prefeitura presente num só local para atendimento às pessoas que necessitam, como você falou, tirar documentos e outros e outros serviços da Prefeitura, como saúde, educação. Vamos ter as carretas da Prefeitura no local. Também algumas ações da Prefeitura já foram implementadas no local, como tapa-buracos, como limpeza pública toda na área, né? A escola está prontinha para receber toda essa estrutura no dia de amanhã. E, além disso, nós temos o parceiro, a Defensoria Pública, que vai estar com o seu ônibus também presente no local, fazendo os seus atendimentos, principalmente separação judicial. Nós temos muitos casos de separação, né? Cara, e de família... Separação consensual, né? Sim, consensual, no caso. Vai ter um defensor lá no local, mais quatro funcionários da Defensoria, apoiando a ação da Prefeitura Municipal de Manaus nesse local. É interessante que ele fala, fazendo separação judicial, faz com sofrimento. Fala com sofrimento, né? Eu fiz, acho que, um divórcio só na minha vida. Aí, encontrei um dia desse, uma moça aqui falou, você me separou. Eu falei, moça, me desculpa, eu não queria ter separado de ninguém. Mas a gente sabe que, quando um caminho converge para um fim comum, está ótimo. No dia que começar a divergir, a gente tem que, realmente, cada um toma o seu caminho. Pensando nos filhos, eu acho que o ônibus da Defensoria, além de fazer a separação, também vai conversar sobre pensão alimentícia e tudo isso, né? Inclusive, com relação à documentação fundiária também, que é um outro problema que a gente está vendo muito nos bairros da periferia. Gente que, inclusive, quer trocar o nome com relação ao documento de IPTU. É o único documento que ele tem da terra. É um trabalho que a Prefeitura também está desenvolvendo em conjunto com a Defensoria Pública para resolver assuntos de fundiário das pessoas. Então, a primeira edição desse projeto, né, que vai acontecer no sábado? Sim, na verdade, é uma união de ações da Prefeitura num local só. Porque a Prefeitura está fazendo, até hoje, as ações isoladas nos bairros nos finais de semana. Então, a gente faz fazer tudo junto num só local. Para quê? Para facilitar o serviço da Prefeitura e também as pessoas não precisarem se deslocar ao centro ou às secretarias. Apenas naquele local. Ok, muito obrigada. O telefone vai ser lá na Comunidade Parque São Pedro, na escola? Na escola... É... Nestor José... Nestor José Nascimento, o que seriam das autoridades e as assessoras de imprensa que estão aqui, né? Nestor Nascimento. Nestor Soeiro Nascimento, não é isso? É. É isso. Lá na Comunidade São Pedro, já está toda organizada para receber os órgãos. Vamos ter dez salas de atendimento na escola, mais a biblioteca. As ações da educação todas vão ter jogos para a criança também, divertimento para a criança também, porque as pessoas vão acompanhar os seus filhos, né? E a gente tem que também pensar neles. Muito show. A pessoa que está lá tirando documento, o menino, mãe, 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 não dá, né? Para tirar documento desse jeito, né? Pensamos nisso também. Outra coisa. O assunto que hoje se fala muito é com relação às crianças, né? E também vamos ter o Conselho Tutelar também no local fazendo atendimento. Porque a gente sabe que tem muita reclamação com relação às crianças. Então vai ter também o atendimento dos conselheiros tutelares da área também na nossa ação. Ou seja, é uma oportunidade de você encontrar tudo o que você precisa num lugar só. Principalmente a gente sabe que os órgãos públicos, a gente tem às vezes dificuldade de acesso por causa da localização. Então é um projeto que vai reunir todos esses órgãos públicos para vocês lá da Comunidade São Pedro, lá do Tarumã, lá das Redondezas, que podem ir de oito a meio-dia amanhã, sábado. Isso. E essa ação vai se estender até dezembro. Nós temos um planejamento até dezembro. Um sábado sim, outro não. Nós vamos fazer essas ações. Já temos, inclusive, para o próximo dia 2 também, já no Gilberto Mestrinho, uma outra ação já da Prefeitura presente, mais presente. Obrigada, viu, Doutor Afonso. Ok, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado, porque a gente ainda tem muita coisa hoje aqui no programa, viu? A gente tem a Tia Talcual, que está aqui do outro lado, aqui, dando muitos recados. Tem também o Walter Frota. E você que está aí do outro lado, pode ligar e participar pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí do outro lado, claro que tem também muita dica para você que está aí, viu? Então fica ligado, porque você sabe que algumas dessas dicas, quem dá sou eu, né? Porque eu sou a pessoa que dá as dicas mais legais aqui desse programa, a Patrícia. Então você que está aí do outro lado, fica ligado, porque lá vem mais uma dica. Presta atenção que eu quero falar com você que está com problema de queda de cabelo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Makeup Hair e comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo. E hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas um comprimido desse aqui ao dia, os seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu vou te recomendar o Makeup Hair Queda Intensa. É esse aqui. O Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção. Que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Show de bola! Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e quanto ali? 12 horas e 25. A pessoa quer voltar no tempo, né? São 12 horas e 25 minutos e aí é nessa hora que eu digo para ele, Ricardinho. Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados mais de mil assaltos a ônibus aqui em Manaus. E a gente sabe disso porque a gente sempre noticia aqui no programa da comunidade todas essas ocorrências e tudo isso que acontece aqui na cidade. E é isso que a gente vai ver agora. Esse balanço, mais de mil assaltos. É muito assalto, viu? E por causa do tráfico de drogas. Porque o pessoal precisa de dinheiro rápido para poder fazer aí o dinheiro, para poder comprar droga, infelizmente. Vamos acompanhar aqui na tela. E a gente jamais imaginaria que ia ser assaltado por um casal. Parei. A moça ficou com um cobrador e ele veio e me abordou com uma faca, me agarrou. Botando 38 na minha cabeça e a faca na minha parceira. Bora, bora, passa o dinheiro. Vagabundo, vagabundo, passa o dinheiro. Essas coisas todas, entendeu? Humilhação total. Medo. Fala para a minha família, eu vou sair para trabalhar, mas eu não tenho certeza se eu volto. Se eu voltar, foi Deus, entendeu? A falta de segurança no transporte coletivo não tem preocupado apenas motoristas e cobradores. Os passageiros também estão assustados. Conversei com uma senhora que ela pegou um tiro na bacia dentro de um ônibus. Teve tiroteio, então a gente anda com o coração na mão. O assalto hoje está demais e até mesmo quando a gente é assaltado, a gente corre risco de morte. Manaus parece que virou a capital dos assaltos dentro dos ônibus. De janeiro a maio deste ano, as dez empresas que operam o transporte coletivo em Manaus registraram mais de mil assaltos. Uma média de sete assaltos todos os dias. E as regiões com maiores índices de crimes dentro dos coletivos são as zonas leste e norte de Manaus. Porque elas concentram o maior número de usuários. Cerca de 400 mil todos os dias. Os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus e usuários do transporte coletivo de Manaus estão aí à mercê dos ladrões a hora que eles querem. Os ladrões pintam e bordam, fazem o que querem e não acontece nada. A quantidade de crimes registrados em 2016 rendeu às empresas de ônibus um prejuízo de mais de 300 mil reais, segundo o Sinetran. Um valor que dava para adquirir um ônibus novo. Então é um valor bastante substancial. Mas para o sindicato da categoria, o número de assaltos pode ser muito maior. São quase 1.700 assaltos, mais ou menos por 300 marginais e esses 300 estão todos soltos. A Eucatur está entre as campeãs de ônibus que mais foram assaltados. Mais de 200 e um prejuízo de 78 mil reais em apenas seis meses. A gente acha que campeãs de assalto é 500 e é 550, que rodam na zona norte, né? Os trechos que são mais assaltados são no bairro do Novo Israel. Em janeiro deste ano, o motorista Márcio Gama morreu depois de ser esfaqueado durante um assalto em uma garagem de ônibus na zona leste. Os autores foram presos. Em 2015, 2.701 assaltos a ônibus foram registrados na capital. Não vejo melhora e não sei se há alguma maneira de acabar com isso. Todos os ônibus possuem câmeras de segurança, mas isso não tem inibido os criminosos. A polícia militar diz que realiza rondas e fiscalizações diárias para tentar diminuir esses índices. Mas difícil mesmo é tirar o medo de quem precisa usar o transporte coletivo todos os dias. Quando eu saio de casa, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Só Ele. Não tem outra pessoa, não. É só Ele que pode dar o livramento para a gente. Que situação! Eu me lembro muito bem que a equipe já fez um material uma vez com uma moça que estava ali na Ramos Ferreira. E quando o repórter a abordou, ela estava rezando o terço. Você imagina chegar a um ponto como esse? Em que a pessoa fica ali no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, rezando o terço, pedindo a Deus. E claro que Ele sempre é nosso refúgio, nossa fortaleza, para poder proteger aquele caminho. E a pessoa estava indo para o trabalho, estava indo cumprir a sua missão. Enfim, essa é a realidade. A gente espera que o mais rápido possível se consiga resolver essa questão da segurança. Porque passageiro é cliente. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu estou me perguntando o que esses dois estão aprontando. Onde está o Walter Frota e tinha tal qual? Estava comendo. Oi! Se passa bem! Olha! Ele não estava falando nada, estava só tirando graça. Vai lá com vocês! Vamos lá para você de casa, você pode participar do nosso agora premiado hoje, um kit festa. Ó, aqui o aroma está delicioso. Tudo que a doce torta oferece para você de casa, para todos os seus clientes. É claro que são coisas deliciosas. Essa é a equipe nota 10 lá do seu xalom, viu, tia? Ah, maravilhoso, viu? Ei, o que foi, diretora? Hoje quem está é a igreja de diretor. Como é que é? Espera aí, repete de novo, bora. Ivanilda, Ivanilda. Espera aí, não entendi, diretora. Ah, pera aí, de novo, que está meio ruim o meu ponto. E aí, o que a gente faz? O que ela falou? Eu não entendi, está meio ruim o meu ponto. Mas... Quem teve ganhadora do bolo da vovó Tereza? Vamos ver aí a foto da ganhadora de ontem. Está aí, ó. Quem é? O pessoal sabe que eu sou certeza. Dona Tereza! Não, não! Ela ganhou o bolo da vovó Tereza. É isso mesmo, gente. Hoje eu estou só no mico. Uau! Fala para ele, Ingrid. Não, mas é porque o meu ponto é mesmo. Soraya Melo! Da onde, Ingrid? Da onde, Ingrid? Da União da Vitória! Agora vai! Agora vai, está aí, ó. Aleluia, Senhor! A dona Soraya, da União da Vitória, ganhou ontem o bolo da vovó Tereza, que foi o sorteio de ontem. Ok, vamos dar o alô, vamos ver. Vamos ver agora? O alô, vamos dar o alô? Alô! Ai, caiu, filha! Ei, menina! Vamos pagar esse... Vamos plugar mais uma vez, é atenção você que está em casa. Fica ligadinho, porque agora no nosso agora premiado tem um kit aqui da Doce Torta. Pode? Pode agora? Vamos lá de novo? Vamos ver se tem alguém na linha. Alô! Não diga alô, diga Doce Torta. Olha lá. Alô? Fala, fala, fala. Alô! Não tem ninguém! Alô! Tem alguém na linha? Lembra do que não diga alô, diga Doce Torta, com dor de ser alô, tá filha? Não te faço de doida, bem animada. Da Doce Torta! Vamos lá! Alô! Doce Torta! Foi em abril? Abril. Abril que ele veio aqui fazer shows aqui na nossa cidade, porque o Leão é lá de Goiânia, né? Isso. Lá da minha terra. Desculpa. Vai ser onde o show esse fim de semana? Hoje é no Copacabana, a partir das 22 horas. Convido todos vocês, mais uma vez, com Vingador. Vai ser Pipoco. E também tem outro show. E amanhã, lá na boate 092, né? Essa boate pra gente tá sendo nova. A gente nunca foi lá. Lá no Vieira Alves, né? Essa boate? Isso, na Vieira Alves. Mais um show nosso lá. Mas nós tá se tornando quase a nossa segunda casa. É, é. Pode vir pra cá, fica à vontade, que o povo aqui recebe bem. Não recebe ruim. Recebe tão bem que eu vim com oito anos aqui até hoje. Tô aqui com 25 anos, quer dizer, faz pouco tempo que eu cheguei. Vambora. Vem cá, mentira. Eu tenho que ter certo. Vem pra cá, vocês dois. Vocês estão gaiados. Bora, menino. Vamos lá, garoto. Passa direto, não. Vamos lá, que o Leon Correa vai dar aqui pra gente uma palhinha do showzaço dele de hoje e amanhã. Hoje, Copacabana, amanhã, na 092, que fica lá no Vieira Alves. Acertei tudinho, Leon? Tudinho. Todo mundo convidado, hein? Vai ser massa. O programa vai ficando por aqui. Você fica com o Leon Correa e eu, como sempre, dançando a mesma coreografia. Sou na caixa, Ricardinho. Contato aí na tela, hein? Tchau, Aldeia. Tchau, Aldeia. E aí, Manaus? Hoje é o nosso encontro. E aí, Goiânia? Não vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Vai ter que dançar. Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar o som de chamar Na partida é empolgação Ela desce, vai até o chão É misturado a rocha e o tambor são Você diz que repórter Não vai, não vai, não vai Regulando ela Realmente ela é rainha, ela acaba comigo Já com boca top, também tem estilo Pana e pena, e faz o quadradinho Então rebola Regulando ela Realmente ela é rainha, ela acaba comigo Já com boca top, também tem estilo Pana e pena, e faz o quadradinho Pana e pena, e faz o quadradinho Jirei, ela acaba comigo Pana e pena, e faz o quadradinho E faz o quadradinho De tudo o quadradinho E faz o quadradinho